Na minha companhia na coluna Giro Business, o CEO da KSM Realt, Oscar Segal. Segal, indiscutivelmente a tecnologia hoje está inserida, se não em todos, na grande maioria dos setores da economia, promovendo valor, eficiência, produtividade e assim por diante. Isso dito, eu pergunto, Oscar, como a tecnologia vem influenciando a construção civil e também o mercado imobiliário? De várias maneiras, Sérgio, desde a concepção do produto, hoje com programas de coordenação de projetos, até na construção, com sistemas construtivos modernos, com muita tecnologia e na área de vendas também, com muitas imagens, com a capacidade da gente interagir, sabendo por onde chegou esse lead, como apresentar o produto, enfim, a tecnologia tem sido uma ferramenta cada vez mais adequada a gente conseguir unir o sonho do nosso consumidor ao nosso projeto. Oscar, você vive o mercado brasileiro, mas você já viveu o mercado americano. E com isso eu pergunto, o Brasil é competitivo em termos de tecnologia aplicada? Sem dúvida nenhuma, Sérgio, sem dúvida nenhuma. Eu diria que no mesmo nível, se não, melhor, inclusive, em vários aspectos da cadeia. Fico feliz na sua companhia, Oscar, de promover os bastidores do setor, provando a competitividade e eficiência da construção civil no Brasil, responsável por tantos empregos, né, Oscar? Pois é, sem dúvida. É um setor fundamental para a nossa economia. Oscar, e falando ainda mais de tecnologia, ela se resume não só à produtividade e eficiência, mas também a melhores resultados financeiros? Claro, na hora que você vende o seu produto, que você encanta, na hora que você tem mais eficiência construtiva, na hora que você consegue planejar o projeto na concepção de maneira absolutamente moderna, a consequência é um produto mais eficiente, mas com maior valor agregado e com maior resultado para os investidores ou para os incorporadores. Boa, Oscar Segal. Muito obrigado. E é com ele, o CEO da KSM Realt, Oscar Segal, que eu estou aqui no Giro Business durante toda a semana.